Se liga nesse som que esse cavalo faz Ele não tem frio, disputa, não pode mais O seu dono não dá mole, moda nele, vai dar paz Mel Silva! Chubeck! A rainha dos palados chegou, bebê! Na baquejada ele chega empolgado Com sua cela que cavalo abençoado Se liga nesse som que esse cavalo faz Derruba, põe a vitória garotida Ele é obediente De baquejada ele entende Se liga nesse som que esse cavalo faz 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 Na baquejada ele chega empolgado Com sua cela que cavalo abençoado Se liga nesse som que esse cavalo faz Derruba, põe a vitória garotida Ele é obediente De baquejada ele entende Se liga nesse som que esse cavalo faz Se liga nesse som que esse cabalo faz Vou afogar as mágoas, toma desse litrão Já que estou sem amor, foi vacilão esse coração Eu não quero mais ficar sem o seu perdão Traí a pessoa que eu mais amava, pensando que não ia perder Fiz todos os cálculos, pensando que ele não iria saber Me enganei com tudo que planejei e saí pra gostir Na volta eu me deparei com minhas roupas no chão e um recado falando assim Pode voltar de onde venho, porque aqui você não vive mais Querendo só me trair, querendo só me trair Vou afogar as mágoas, toma desse litrão Já que estou sem amor, foi vacilão esse coração Vou afogar as mágoas, toma desse litrão Já que estou sem amor, foi vacilão esse coração Eu não quero mais ficar sem o seu perdão Traí a pessoa que eu mais amava, pensando que não ia perder Fiz todos os cálculos, pensando que ele não iria saber Me enganei com tudo que planejei e saí pra gostir Na volta eu me deparei com minhas roupas no chão e um recado falando assim Pode voltar de onde venho, porque aqui você não vive mais Querendo só me trair, querendo só me trair Vou afogar as mágoas, toma desse litrão Já que estou sem amor, foi vacilão esse coração Vou afogar as mágoas, toma desse litrão Já que estou sem amor, foi vacilão esse coração Eu não quero mais ficar sem o seu perdão Eu não quero mais ficar sem o seu perdão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã são fã Minha rapariga é tchan-tchan-tchan, minha mulher respeita e minha irmã são fã E minha rapariga é tchan-tchan-tchan-tchan, é rapariga É rapariga, é rapariga, é rapariga É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Olha o que fizeram, véi Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga tchê-tchê-tchê-tchê-tcham Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga tchê-tchê-tchê-tchê-tcham É rapariga 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 Pinupizeiro, vem! Joga pra cima e vem Que você é meu Silvio Jubeck Aí eu dos paredes, eu chico bebê A louça sem variedade Essa é a história da vaqueira Que tinha um paredão Só tocava forró pesado Pisadinho em batidão A look is equipada Com fundo cheio de som O louro e o moreno Delirava quando a vaqueira passava Pois esse eu fui do cavalo E já montou na sua barra Estilo diferente Conquistando muita gente Com seu boné de vaqueira De rolera e de corrente Então sente, então sente O perfume da vaqueira Isalando minha gente Então sente, então sente Os graves no paredão e o médio Falando na mente Então sente, então sente O perfume da vaqueira Isalando minha gente Então sente, então sente Os graves no paredão e o médio Falando na mente Equipadora Equipadora Cá do Som Essa é a história da vaqueira Que tinha um paredão Só tocava forró pesado Pisadinho em batidão A look is equipada Com fundo cheio de som O louro e o moreno Delirava quando a vaqueira passava Pois esse eu fui do cavalo E já montou na sua barra Estilo diferente Conquistando muita gente Com seu boné de vaqueira De rolera e de corrente Então sente, então sente O perfume da vaqueira Isalando minha gente Então sente, então sente Os graves no paredão e o médio Falando na mente Então sente, então sente O perfume da vaqueira Isalando minha gente Então sente, então sente Os graves no paredão e o médio Falando na mente Isso é meu Silvio Jubeck Alô, oi, hã, hã Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tô com outro contadinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Vem, 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 vem Isso é meu Silvio Jubeck Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azia Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Tudo bem, tá com outro contadinho Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Rebola vai E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Isso é meu Silvio Jubeck A raias dos paredões chegou, bebê Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas você é todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Eu uso e recomendo o documento jeans Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter estudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida é dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cajou, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida é dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do casório, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do casório, do neném com a cara dela Abraça meu parceiro Paulo, Ricardo, fotografias Alô, louro, som Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar E eero, eero, eero o povo gosta do piseiro Só eu e você no lar de gostoso Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra atorar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra atorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, aguento desmantê-lo Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo Play record de estúdio gravando tudo ao vivo Ateliê Kate Machado, cuidando do nosso visual Quem foi tocar no paredão, bebê? Isso é meu Silvio Jubeck A vaquejada começou e o paredão tocando E as mina tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Dora grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha minha esputa, sai logo desse apressado Punta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando nos galopes do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando nos galopes do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando nos galopes do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando nos galopes do papai Em nome de documento diz A vaquejada começou e o paredão tocando E as mina tudo olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão em torta, adivinha quem ganhou Ô novinha me escuta, sai logo desse princípio Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Cê é meu Silvio Jubeck Paredinha SSX Paredinha Irmãos Osório Tamo junto! Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinho, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Quem é independente sabe muito bem o que quer Em nome de estilo de barras Em nome de estilo multimarcas De barras Tamo junto Meu parceiro Douglas Motos Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Quando vi me deslumbrei Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer É pra focar no paredão A rainha dos paredões chegou, bebê A rainha dos paredões chegou, bebê Comecei a te seguir no meu coração Curte e mencionei Na minha timeline é só na você Hashtag amorei Comecei a te seguir no meu coração Curte e mencionei Na minha timeline é só na você Hashtag adorei Você merece uma roupa, merece uma roupa Eu vou te marcar Merece uma roupa, merece uma roupa Eu vou te marcar No meu feed, nos stories Uma roupa eu vou te dar No meu feed, nos stories Uma roupa eu vou te dar Comecei a te seguir no meu coração Curte e mencionei Na minha timeline é só na você Hashtag amorei Comecei a te seguir no meu coração Curte e mencionei Na minha timeline é só na você Hashtag amorei Você merece uma roupa, merece uma roupa Eu vou te marcar Merece uma roupa, merece uma roupa Eu vou te marcar No meu feed, nos stories Uma roupa eu vou te dar No meu feed, nos stories Uma roupa eu vou te dar Paredinha dos gêmeos Bora cá do som Samuel Silvio Chubé aqui Arranha dos paredões Chegou, bebê Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão Também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudades de você Isso é hora de o seu João Fechar o bar da esquina O que me resta agora é Dar verox no posto de gasolina E na verdade o meu problema É tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque É mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo Eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão Também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão Também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudades de você Essa que toca no paredão Pé no chão A luz é filho serês E na verdade o meu problema É tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque É mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo Eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão Também tá querendo dizer Atende aí, amor Oi, nego Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão Também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudades de você 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 Olha o Pizzer e vem Você é meu filho do Jubeck Ao vivo Ei, recorde gravando tudo Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro desse peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro desse peito só existe amor É pra tocar no coração Você é meu filho do Jubeck Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Eu jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro desse peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro desse peito só existe amor Dentro desse peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro desse peito só existe amor Oh, 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 oh E aí E aí E aí Beleza, retrô, cuidando do meu visual Ó, o ateliê aqui de machado Vocês são novinha Ei Chegou o fim de semana Vou ligar o fim de semana Vou ligar o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as novinha Convidar as novinha Universo das Divas, a loja que me calça Chama no piseiro e vem, aí eu esperei dois Chico, bebê I.M.J. tá tocando e os ovinhos pede mais A festa da tequila tipo o América Paz I.M.J. tá tocando e os ovinhos pede mais A festa da tequila tipo o América Paz Vamos fazer igual, na putaria vai É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É pra tocar nos faredões I.M.J. tá tocando e os ovinhos pede mais A festa da tequila tipo o América Paz I.M.J. tá tocando e os ovinhos pede mais A festa da tequila tipo o América Paz Vamos fazer igual, na putaria vai É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Vem, M.J. tá tocando e os ovinhos pede mais Prepara que lá vem mais uma Chegou? Que que é isso? Isso é swing, meu bem Essa novinha quando chega a galera enlouquece Pena grossa e rabetão Tipo a mulher de chefe abre a roda que ela desce Delícia que gostosa, mano, pira nessa bunda Novinha cabulosa desce, 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 desce Delícia que gostosa vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa desce, 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 desce Delícia que gostosa vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Não confunda não! Isso é nosso, bicho bem aqui! É pra tocar nos aredões Essa novinha quando chega a galera enlouquece Pena grossa e rabetão Tipo a mulher de chefe abre a roda que ela desce Delícia que gostosa, mano, pira nessa bunda Novinha cabulosa desce, 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 desce Delícia que gostosa vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa desce, desce, desce Delícia que gostosa vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa desce, desce, desce Delícia que gostosa vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Desce, 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 desce Delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha cabulosa Paredão, universo das divas Olha ela chegando aí, olha ela Olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela, esbarrando sedução Desce, desce, revoco, precoche o paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela, esbarrando sedução Desce, desce, revoco, precoche o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Desceu, subiu remolando até o chão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, exame sedução Desceu, desceu, remolto, precochou o parendão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, exame sedução Desceu, desceu, remolto, precochou o parendão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Desceu, subiu remolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Desceu, subiu remolando até o chão É bola gostosa, vai! E aí 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 E aí